Outro dia eu arrumei uma namoradinha pro Clovon É mesmo? E aí? Ah, ele falou que eu gostava de me matar Nii, não sei, aí eu... Falei o que? Nii Que Nii? Sei lá, Nii, Nii TV? Algo assim? Nuh, não conheço não Aí a mina entrou no chat e o Clovon ficou em choque Eita Aí eu falei, calma Clovon, calma Chama ela pra sair, Nichi, Nichi Ah, Nichi? É, Nichi E aí? Chama o Riggs? Fala bom? Aeee Eu dei umas dicas, né, depois de meia hora falando Ele chamou ela pra sair E aí? E aí? Aí ela falou que sim É Aí eu falei, tá, chama ela nos dias antes da party pra ir pra tua casa pra assistir um filme, pá Aí eu falei, pô, mas como eu vou chamar ela pra assistir filme se ainda tem minha TV? Aí eu ri É, calma Ô, bengala Tá chupando muito pinto, hein, pai Tá moscado, tá moscado, fala tudo É Crack, velho Que pô de TV ou com o Cassio? Tá na Disney? Cara aí Tchau 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 Tchau